Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de frações com denominadores diferentes. 3 décimos menos 1 sexto. Quanto que dá? Os denominadores dessas frações são 10 e 6. Esses denominadores são diferentes. Neste caso, podemos dar um primeiro passo para realizar essa subtração de frações calculando o menor múltiplo comum de 10 e 6. Mas, professor, eu ainda não sei calcular o MMC. Não tem problema. Eu vou ajudar você a entender bem direitinho os passos do algoritmo de cálculo do MMC. Obrigada, professor. Beleza. Primeiro, escrevemos o 10 e o 6 logo em seguida. Usando uma vírgula apenas para separar esses números. Colocamos um traço vertical do lado direito e começamos o algoritmo da fatoração simultânea para o cálculo do MMC. Como é que é isso? Nós testamos a divisibilidade dos números que temos pelos primeiros números primos naturais. 2, 3, 5, 7... Como assim? Por exemplo, começamos pelo número primo 2. Algum desses números, 10 ou 6, algum deles é divisível por 2? Os dois são, professor. O 10 dividido por 2 é igual a 5 e o 6 dividido por 2 é igual a 3. Muito bem. Isso é verdade. Assim, escrevemos o 2 na coluna da direita. Como 10 dividido por 2 é igual a 5, escrevemos 5 abaixo do 10. Como 6 dividido por 2 é igual a 3, escrevemos 3 abaixo do 6. Agora, continuamos olhando para os números 5 e 3. Algum deles é divisível pelo número primo 2? Claro que não, professor. O próximo número primo é o 3. Algum deles é divisível por 3? 5 não é divisível por 3, mas 3 dividido por 3 é igual a 1. Ótimo. Então, escrevemos o 3 na coluna da direita. Como 5 não é divisível por 3, nós apenas o repetimos. Como 3 dividido por 3 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 3. Olhamos agora para os números 5 e 1. Acho que entendi. Como esses números não são divisíveis nem por 2, nem por 3, a gente testa a divisibilidade deles pelo próximo número primo natural. Exatamente. Qual é o número primo natural que vem depois do 3? É o 5, professor. Algum desses números é divisível por 5? O 5 é divisível pelo próprio 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Ótimo. Então, escrevemos o 5 na coluna da direita. Como 5 dividido por 5 é igual a 1, escrevemos 1 abaixo do 5. Como o 1 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. Essa parte acabou, pois no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. E agora, professor? Agora, basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 3. E 6 vezes 5? 30. Pronto. O menor múltiplo comum de 10 e 6 é o número 30. Acho que entendi. Existe outra forma de fazer essa conta? Sim. Também podemos listar os primeiros múltiplos de 10, listar os primeiros múltiplos de 6 e verificar qual que é o menor múltiplo comum de 10 e 6. Você quer tentar? Sim. Quais são os primeiros múltiplos de 10 a partir do próprio 10? Essa é fácil. 10, 20, 30, 40, 50. Tá bom. Tá ótimo. Quais são os primeiros múltiplos de 6 a partir do próprio 6? 6, 12, 18, 24, 30. Basta ir somando de 6 em 6. Pronto. Olhe para as duas listas e me diga qual é o menor número natural, que é um múltiplo de 10 e também de 6. É mesmo 30, professor? Exatamente. Se eu me lembro bem, esse 30 será um novo denominador de duas novas frações equivalentes às frações que temos. Isso mesmo. Agora só falta determinar os novos numeradores. E como fazemos isso? É fácil. Pense comigo. O 10 se transformou em um 30, na nova fração. Ele foi multiplicado por quanto? 3 vezes 10 é igual a 30. Então, ele foi multiplicado por 3. Isso mesmo. Então, multiplicamos o numerador também por 3 para obter o novo numerador. 3 vezes 3 é igual a quanto? 9. Então, escrevemos 9 como sendo o novo numerador. Tudo isso significa que 3 décimos e 9 trinta avos são frações equivalentes. Deixa eu ver se entendi. No caso da segunda fração, o 6 se transformou em um 30. Logo, ele foi multiplicado por 5, pois 5 vezes 6 é igual a 30. Muito bem. O que devemos fazer agora? Devemos multiplicar o 1 também por 5. É fácil. 1 vezes 5 é 5. 5 é o novo numerador. Exatamente. Então, podemos dizer que 1 sexto é uma fração equivalente a 5 trinta avos. Agora, eu sei o que fazer. Como os novos denominadores são iguais, basta repetir o denominador comum e fazer a conta com os numeradores. Isso mesmo. Quanto que dá 9 menos 5? 4. Então, 3 décimos menos 1 sexto é igual a 4 trinta avos. Podemos simplificar essa fração? Sim, pois 4 e 30 são divisíveis por 2. Como 4 dividido por 2 é igual a 2, escrevemos 2 como numerador da fração simplificada. Como 30 dividido por 2 é igual a 15, escrevemos 15 como denominador da fração simplificada. Agora, não dá mais para simplificar. O resultado é 2 quinziavos. Muito bem. Se você gostou do vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!